A Bíblia é um livro como qualquer outro, como o Chapeuzinho Vermelho. Se isso aqui é um livro, por que você entrar na Coreia do Norte e você é preso? Se eu entrar com isso daqui, perdão pela expressão isso daqui, mas é só pra confrontar o pensamento de alguém que olha e diz Ah, isso é um livro escrito por homens. Se isso aqui é só um livro, por que eu não posso pregá-lo abertamente na China? Se isso aqui é só um livro, por que que nas bibliotecas da Alemanha, da Polônia, ele foi o primeiro a ser buscado por Hitler para ser queimado? Por que que ele escolheu este para ser o primeiro para ser queimado? Se isso aqui é só um livro, por que que apedrejaram o Estevão, se ele só estava reproduzindo aquilo que Moisés já havia dito e aquilo que Abraão já havia vivido? Não querem destruir, abre aspas, os crentes. Querem destruir somente aqueles que falam o que está escrito no livro. Eles não querem fechar as portas da igreja. Eles só não querem mais que a gente pregue o que está escrito no livro. Por que? Porque o livro está acima do rei, dos reinos e dos governos. O livro é Cristo. E Cristo é a sua palavra.